Está sendo vendida uma falsa ideia de que ele não faz mal à saúde. Ele faz mal e a gente já tem várias notificações desse dano. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Edileia Martins e neste episódio do podcast eu converso com a Vera Borges, a psicóloga e chefe substituta da Divisão de Controle do Tabagismo do Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, sobre os riscos do cigarro eletrônico. Então, vem comigo ouvir essa conversa sobre esse tema, que é muito importante. Vamos então explicar bem assim do início mesmo, Vera, o que se trata exatamente o cigarro eletrônico? É muito oportuno esse tema que você traz, importante para a gente poder informar a população, principalmente a população mais nova, mais jovem, que precisa conhecer exatamente o que é o cigarro eletrônico. A gente pode começar dizendo que no Brasil o cigarro eletrônico é um produto cuja importação, a propaganda, a venda é proibido desde 2009 pela Anvisa. E por que isso? Porque, na verdade, o cigarro eletrônico, ele é um produto de tabaco novo, surgido relativamente há pouco tempo, mas que ele tem o mesmo objetivo dos outros produtos antigos de tabaco, o cigarro antigo. Por quê? Porque ele é um produto para entrega de nicotina, né? E o que a nicotina faz? A nicotina vai produzir dependência, dependência química, igual aos usuários de cigarro convencional, digamos assim, né? O cigarro antigo. Por conta dessa dependência, essa pessoa vai estar exposta a uma série de substâncias que são nocivas à saúde dela, que vão produzir doenças e que vão reduzir a qualidade de vida e de saúde dessa pessoa. Então, em termos gerais, para a gente começar a nossa conversa, a gente pode dizer que o cigarro eletrônico é um cigarro para entregar nicotina. Olha só, então assim, ele só está mudando o nome, né? Exatamente. Você está falando que é eletrônico, né? Mas ele vai ter a mesma função do outro também, né? Isso? Isso, exatamente. E como é que exatamente ele funciona? Ele é um dispositivo que tem uma bateria, né? Com líquido que vai ser aquecido, né? Com nicotina. Essa pessoa vai usar isso e vai vaporizar. Ao invés de ter fumaça, como é um cigarro, que a pessoa puxa, traga, não, ele acende um dispositivo e a pessoa vai exalar vapor. Então, por isso que ele é conhecido também como vape, né? Porque por conta disso. E o importante também, Ediléia, é a gente dizer que os estudos, eles têm mostrado que os níveis de toxicidade, eles podem ser tão prejudiciais à saúde quanto o outro cigarro, como eu falei, né? Do cigarro antigo, digamos assim, do cigarro convencional, nós levamos cerca de 30 anos ou um pouco mais para a gente saber dos prejuízos que esse cigarro trazia à saúde. Pois o cigarro eletrônico, apesar de recente, nós já temos descrição de alguns danos, né? Porque, apesar de ele não gerar fumaça, ele vai apresentar um vapor muito quente que, ao chegar ao pulmão, ele pode causar lesões e inflamações pulmonares, né? Então, por exemplo, das substâncias que já foram identificadas na composição do cigarro eletrônico, nós temos o propileno glicol, né? E o que acontece quando ele é o propileno glicol, quando ele é aquecido e vaporizado? Ele pode levar à formação de alguns gases tóxicos que vão afetar exatamente as vias respiratórias. Também é importante a gente dizer que, em 2019, nos Estados Unidos, foram identificados mais de dois casos de uma síndrome respiratória que as autoridades não sabiam exatamente o que era e depois acabou sabendo que tinha uma ligação com o uso do cigarro eletrônico, né? Algumas pessoas morreram, né? Jovens. E aqui no Brasil, nós também tivemos informações desses danos, tanto é que a Anvisa, ela disponibilizou, disponibiliza, né? Para um formulário eletrônico, para que os médicos, eles notifiquem possíveis casos de doenças pulmonares que podem ocorrer em pessoas que fazem uso do cigarro eletrônico. Então, você vê quanta coisa de grave, né? A gente, em pouco tempo, está identificando. E meio que virou uma modinha, principalmente entre os jovens, né? Como você realmente começou a contar aqui para a gente, né? Isso, Vera. Isso. Infelizmente, né? Porque, como é passada uma mensagem, Edileia, de que ele é um produto que não causa danos, que é só vapor, que ele não tem a fumaça do outro cigarro e, portanto, ele não causa câncer, e porque não tem monóxido de carbono, porque não faz combustão. Então, está sendo vendida uma falsa ideia, uma ideia errada, de que ele não faz mal à saúde. Ele faz mal e a gente já tem várias notificações desse dano, né? Então, infelizmente, é nessa população mais jovem mesmo que tem sido identificado. A nossa pesquisa, né? No Brasil, né? Que é uma pesquisa ampla que o Brasil faz para ver a saúde das pessoas, né? A Pesquisa Nacional de Saúde, que saiu o ano passado, né? E mediu esses comportamentos em 2019. Ela mostrou que o atual percentual, né? De pessoas que fazem uso do cigarro eletrônico, chega a cerca de um milhão de pessoas, 0,64. Isso pode parecer pouco, mas não é, porque esse número, ele vem crescendo, né? E 70% dessa população que faz uso do cigarro eletrônico está concentrada na população entre 15 e 24 anos de idade, né? Então, preocupa muito a evolução desse quadro. Então, as pessoas precisam saber exatamente do que estamos falando, né? A questão, assim, de dizer, ah, vou parar de fumar, né? E aí, acha que com o uso do cigarro eletrônico vai ser mais fácil, vai diminuir a ansiedade. E aí, muitas vezes, vai nessa e até para acompanhar os amigos, né? E o que fazer, Vera? Como deixar esse vício? É, assim, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, ele tem, na informação da população, um aliado muito forte, né? Então, hoje, né, um programa como esse teu, que abre um espaço, né, para que a área de saúde possa, de fato, trazer as informações para a população, a gente acredita que esse é o caminho, né, porque as pessoas são, infelizmente, bombardeadas com uma série de notícias enganosas, né? Então, quando a gente tem uma programação séria, é importante para a gente poder levar a informação. As pessoas precisam saber o que é o cigarro eletrônico, né? Nós temos, no Programa Nacional, o Programa Saber Saúde, que é um programa para a prevenção do tabagismo, para trabalhar com os alunos na escola. Nós temos trabalhado com cursos aqui no INCA voltados para prevenção, chamando os profissionais de educação, os profissionais de saúde, para poder disseminar a informação correta e dizer o que é o cigarro eletrônico. Quanto mais gente puder falar e souber exatamente o que é esse produto, maiores as nossas chances de levar a informação correta, né? Então, é importante espaços como esse ter, eu digo mais uma vez, para poder ajudar a gente dentro desse Programa de Saúde Pública, que é o Programa Nacional, para que a população saiba. Além disso, Edileia, tem uma outra questão do cigarro eletrônico, que além de trazer um dano individual, como eu falei, né? Principalmente na parte respiratória, há uma ameaça, né? Com essa desinformação, há esse grande programa de saúde pública, que é o controle de tabaco no Brasil. Você sabe que esse é um programa que o Brasil vem desenvolvendo há mais de 30 anos, com muito êxito, né? A gente conseguiu reduzir muito, drasticamente, a prevalência de fumantes no Brasil e desencorajar que outras pessoas comecem a fumar. Então, quando chega uma notícia equivocada de um produto novo, como se fosse um produto que traria menos mal à população, essa notícia enganosa, ela acaba ameaçando um programa como esse, na medida em que os jovens podem começar a aderir ao cigarro eletrônico e acabar se tornando um fumante tradicional. Por quê? Nós temos uma pesquisa também aqui desenvolvida no Inca, que mostra que aquele jovem que começa a fumar o cigarro eletrônico, ele tem uma chance aumentada em mais de três vezes para migrar para o cigarro convencional. E, mais de quatro vezes, a chance de usar os dois, tanto o cigarro eletrônico, ficar dependente, porque tem a nicotina, e passar a usar tanto o cigarro eletrônico quanto o cigarro convencional. É uma situação pior ainda, né, Vera? Não é? Exatamente. Então, é uma ameaça a um grande programa de saúde pública que o Brasil vem desenvolvendo e que tem reduzido drasticamente o número de mortes, né, por doenças tabaco relacionadas, e se houver um retrocesso nesse sentido, vai ser muito ruim para todos. Com certeza, né, e aí com relação aos jovens, né, muitos que nunca nem tinham fumado, começam assim, achar que isso é maravilhoso, né, por conta do apelo visual, dos sabores, né, e aí acabam entrando nessa e se tornam futuramente, né, fumantes, não é isso? É, exatamente. Você falou uma coisa agora muito interessante, que tem um apelo visual nesses produtos muito voltado para o jovem, né? Então, são produtos, assim, que o jovem, olha, acha bonito, acha descolado, acha atual, tem um, o cigarro eletrônico, ele já está na quarta geração, né? Então, e cada vez eles vão sofisticando mais as embalagens e tudo mais, exatamente para poder atrair o público jovem, que é o grande alvo da indústria do tabaco, né? Porque como os produtos de tabaco matam, eles precisam repor novos consumidores, né? E é o público jovem, infelizmente, que é esse público, é para o público que são direcionadas as campanhas, as visualizações dos novos produtos. Então, o cigarro eletrônico dessa quarta geração agora, eles parecem ter drives, né, lindíssimos, né? Que o jovem olha aquilo e a ideia que tem é que aquilo é um produto com redução de risco, de problemas, quando na verdade não é isso, é, continua sendo uma bomba para causar muitos prejuízos à saúde. E o que a gente pode deixar aqui, então, de recado, né, para as pessoas com relação a essa questão, né? Porque é isso, né, a gente tem que mostrar para as pessoas que isso não é uma coisa legal, que não adianta ficar achando que é bonitinho, né, que tem esse apelo legal, mas não, pode trazer muitas coisas ruins para nós, pessoalmente, né, e também para toda a sociedade, né, porque isso também traz transtornos para todos nós, né, e isso, Vera? Exatamente, exatamente. E um apelo também que tem sido feito, né, para quem não fuma, o que a gente acabou de falar agora, essa coisa, esse apelo visual, né, para poder trazer o jovem para ser um usuário. E há também uma narrativa, né, de o cigarro eletrônico como redução de danos, para que aquela pessoa que já é fumante do cigarro convencional, para que ele use o cigarro eletrônico, porque o cigarro eletrônico vai ajudar ele a parar de fumar. Não há nenhuma indicação dentro dos estudos que são feitos até hoje, Edileia, mostrando que isso é verdade. Não há, né, o que acontece, como eu falei, é que as pessoas acabam usando os dois, tanto o convencional como o cigarro eletrônico. Quem quer parar de fumar e está com dificuldade de parar de fumar, não é o cigarro eletrônico que tem que procurar. Felizmente, no Brasil, nós temos no Sistema Único de Saúde, dentro do Programa Nacional, o Programa de Tratamento do Tabagismo no SUS. Todos os estados do Brasil fazem parte do Programa Nacional. As unidades de saúde dos municípios oferecem tratamento. Então, quem quer parar de fumar deve procurar uma unidade de saúde mais perto de casa, né, procurar saber os dias em que ela tem informação sobre o tratamento. Ela vai ser tratada dentro de um protocolo clínico atualizado, com diretrizes terapêuticas, feito com as melhores e maiores evidências que a literatura nos fornece. Essa pessoa vai ser avaliada para ver o nível de dependência dela, quais as dificuldades que ela tem para parar de fumar, qual é o grau de dependência dela, se ela vai precisar de medicação. E se ela precisar de medicação, aí sim, ela vai usar uma medicação específica dentro do SUS para ajudar ela a passar por isso e parar de fumar. E, acima de tudo, acompanhada, Edileia, por profissionais capacitados e que dominam o assunto. Então, ela vai ter o que precisa. Correto, Vera. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade, Vera. Até a próxima. Até a próxima. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.